Edson Júnior, é bom tê-lo aqui na Sacra 730, a gente ficou muito feliz com os gols que você marcou no jogo treino do Atlético, todo mundo comemora aqui, como é que foi, Júnior, voltar a marcar gol depois de tanto tempo, sem entrar em campo e sem marcar gols também? Oi Natália, tudo bem? Nem tem como se explicar, apesar de ser apenas um amistoso, só de estar ali em campo, poder atuando e com os dois gols ainda mais gratificantes e ver até o apoio dos companheiros dentro de campo, quando você acaba se emocionando por pequenos detalhes, Mas, passar pelo que eu passei e chegar naquele momento ali, já é uma vitória e tanto Seu último gol havia sido em 2016? Isso, o último gol oficial foi na partida contra o Sampaio, ainda pela Série B, pelo Atlético-Bueniense, aí posteriormente eu saí de empréstimo para o São Bernardo, voltei e logo já tive a primeira cirurgia, mas... Durante esse tempo, vamos dizer que não foi um tempo desperdiçado, mas assim, de aprendizado, né? Muitas coisas eu consegui absorver, apesar de não estar em campo jogando, e evoluí muito com isso O que você mais aprendeu nesse período, Júnior? A gente vê ali que a gente que acompanha o dia a dia do Atlético, sempre via você lá o dia inteiro, você nunca faltou nenhum dia de treinamento, nenhum dia de tratamento O que mais você conseguiu aprender nesse período que você ficou fora do campo? Nesse tempo que eu aprendi, e foram muitas coisas, mas uma das mais importantes é que a gente deve valorizar a cada momento, independente se você está treinando, se você não está, está no banco, ou você está machucado Ali é seu trabalho, você tem que valorizar a cada momento, ali só tem pessoas boas, e só de você chegar ali e perceber que tem todo mundo ali ao seu lado, te apoiando e querendo te ajudar, já era de bastante valia para mim Então eu aprendi muito nesse período, escutar, né? Eu escutava muito e aprendi muito com isso Você destacou esse apoio dos companheiros, como é que é essa relação com o pessoal, não só do elenco, mas também do staff, do departamento médico, ao longo desses anos que você está no Atlético? O relacionamento é ótimo, não tem como não te falar que não tem nada a dever, entendeu? Todo o pessoal que está ali, desde o roupeiro, o pessoal da jardinagem, coisa do agramado A amizade que eu tenho com cada um que tem ali foi criada ao longo desse tempo, né? Vamos dizer que eu deixei de ganhar um pouco em campo, mas ganhei muito fora Desde os médicos, na sala de cirurgia, cada momento foi de aprendizado e cada momento foi bem absorvido e levei amigos aí para a vida toda Você está emocionado? O que foi mais difícil nesse período, Edson? O mais difícil não foi machucar, não foi a cirurgia, não foi a recuperação, não foi nada O mais difícil para mim é você chegar ali todo dia e botar a roupa do material para treinar Mas o quanto dá o horário ali, o pessoal vai pelo campo e você vai para o departamento médico, certo? Esse seria um dos momentos mais difíceis, entendeu? Porque eu passei, vamos dizer assim, um tempo médio de recuperação Então, uns seis meses até você voltar a ir para o campo, começar a correr devagar Então, é bastante tempo, entendeu? E esse é um dos momentos mais difíceis durante essa trajetória dessa cirurgia Você revelou que fez três cirurgias Qual dessas três cirurgias foi a que mais te doeu, assim? Por você já estar entrando em campo? Qual foi a que mais te doeu dessas cirurgias? Realmente foi a primeira A primeira foi um baque muito forte Porque qualquer atleta não espera passar por isso Eu ainda lembro, no dia que eu machuquei Um treino lá no estádio, assim, olha Na hora que eu caí no chão, eu até falei para o doutor Não, doutor, é coisa à toa, dá para botar Aí, quando eu... Dá para lembrar, quando eu comecei a levantar Eu pisei no chão a primeira vez e falei Ah, não dá, vamos ver o que é, né? Aí, na conversa, durante o caminho O doutor tentou me tranquilizar Mas, logo, quando veio a notícia, né? Que seria um caso operável Aí, deu um... Deu um baque, né? Mas, foi logo superado, né? Eu tive o apoio de muita gente, né? De meus pais, família e o pessoal do clube também Entre elas, foi a mais difícil, né? A partir da segunda Claro que não deixa de ser Mas, você já consegue enxergar de outra forma, né? As coisas Você já via que Não tinha como voltar atrás, né? Para acontecer, o jeito é o que? É fazer a cirurgia, recuperar e voltar 100% E na terceira nem se fala Parece que, tipo assim Vamos falar de uma forma boa, né? Meio que me conformei com aquilo, né? Pô, já passei por duas Não é uma a mais que vai me impedir, né? Vamos fazer a cirurgia e vamos correr atrás Não tem tempo perdido, não E quem... Quais foram as pessoas que mais te ajudaram Nesse período que você se lembra Que você tem gratidão? Ah, nesse momento é até complicado falar, né? Porque se você for enumerar pessoas aqui Você vai acabar esquecendo de uma ou outra Mas, de uma forma geral ali A família aí se conta Pai, mãe e irmão Sempre esteve ao meu lado Mas ali do clube ali Que eu tive contato mais direto, né? Os fisioterapeutas desde o começo O João que tá ali com nós O médico Todos os três O doutor Gleider O doutor Eduardo O doutor Avimar Que participaram das cirurgias aí Teve o Vitor Araújo também O outro fisioterapeuta Que recentemente saiu Agora tá o Gustavo aí Que também é acompanhando Diretamente aí O pessoal do Departamento Médico É o que mais esteve comigo E mais nos apoiou ali no clube, né? Porque praticamente ali Quando você tá lesionado É o dia todo, né? Você chega cedo E vai no final do dia Então você chega primeiro E vai embora depois de todo mundo, né? E a gente acabou se tornando Uma família muito unida ali, né? Até costumava brincar com os médicos Na sala de cirurgia, né? A gente acabou se tornando mais íntimo Mas diante desse pessoal aí O pessoal que sempre esteve mais do meu lado aí, né? Um contato mais direto E fora o trabalho também Pós-cirúrgico, né? Quando a gente deixa de sair um pouco da asa ali Do pessoal do Departamento Médico Começa a ir pra parte física O Diegão que teve mais tempo comigo aí Que é o responsável pela transição, né? E posteriormente o Jorge também É o pessoal que sempre esteve ao meu lado aí Contribuindo pra eu chegar nesse momento de hoje E como que é esse dia a dia Essa rotina Pra quem tem que ficar em tratamento No departamento médico Porque às vezes o torcedor tá lá Não vê você em campo Mas você tá lá o dia inteiro No CT Como é que é essa rotina? Pra um jogador É uma rotina meio Como se diz Vamos esclarecer melhor aqui É um cotidiano bastante repetitivo, né? Pra quem enfrenta uma lesão Não tem muito o que fazer, né? É mais você tranquilizar a sua cabeça E fazer o que o pessoal faz No departamento médico, né? Os exercícios todos os dias Chegar cedo Cuidar Descansar Tomar a medicação certa É uma rotina bastante Como se diz Estressante Porque é algo que Você chega ali pra jogar, né? Pra treinar Ninguém quer passar Pelo departamento médico Mas a companhia de cada um ali Deixa o ambiente Ficar mais leve Sempre tem as brincadeiras No período Do almoço No café da manhã, né? Sempre as resenhas E vai seguindo forte Não é um momento fácil Quem passa Pelo departamento médico Mas Quem passa Sempre leva Algum aprendizado também Quem que mais Pega no seu pé Lá nessas resenhas Lá no Atlético Ah, nem fala Hoje Nesse elenco O Matheus O Matheusinho O Jorginho É os que mais Pega no pé Tem O Henry também Agora chegou Tá todo Já tá praticando Só espanhol com ele Ah, a gente vai praticando Vai que precisa Daqui a um tempo, né? É, vai que Mas o pessoal ali Todo mundo Sempre tive um lado Com eles Muito forte, entendeu? Então Todo mundo faz As brincadeiras ali Mas todas saudáveis, né? A gente Tá num elenco Muito bom E com certeza Vai colher bons frutos ali E a sua relação Com o pessoal do staff Da diretoria Como é que você Se relaciona Por exemplo Com o presidente Adson Batista Nosso relacionamento Com o Adson Sempre foi tranquilo, né? Apesar de a gente Se encontrar pouco, né? Mas Em todos os momentos Que a gente se encontrou Sempre foi uma Conversa clara E ele sempre Também mostrou apoio Mostrou Que quer me ver De volta ao gramado E torce muito, né? Porque Apesar de Ter resultados, né? Mas Sair de uma situação Que eu já passei Pra qualquer um, né? Tanto ele Como os outros Pessoais ali Acredito que Me apoiam bastante E a relação entre nós Sempre foi muito boa O jogador Às vezes reclama Da concentração, né? Mas esse período Que você ficou parado Você sentiu falta De concentração De viajar De ficar concentrado? Ah, nem me fala Sente Cada Cada momento, né? Aquela pergunta Que você me fez Um dos momentos Mais difíceis também Quando o jogo Era fora, né? Geralmente Eu sempre vou Todos os dias, né? Então o pessoal Se apresenta Entra no ônibus Pra ir pro aeroporto, né? Aqui também É um dos momentos Difíceis também Então você Trabalha, trabalha Pra chegar novamente Ali E poder estar Entre eles E hoje Como é que você Está se sentindo? Se já está 100% Se precisasse Entrar em campo Jogar uma partida Oficial Você estaria bem? Hoje eu me sinto Muito bem Apesar de ser Apenas o começo Foi apenas Foi o segundo Amistoso Que eu entrei O primeiro Foi o ponto Cuiabá Entrei pouco tempo Mas nesse Eu tive mais E tive a felicidade Também Eu me sinto Muito bem Comigo Mas eu sei Que ainda Tenho um pouco De caminho A percorrer É muito difícil Voltar Até a mobilidade 100% Mas Eu sei Que eu vou conseguir E falta pouco Hoje Vamos dizer Sim Que jogar Uns 90 minutos Realmente Eu não consigo Porque ainda Tenho um caminho A percorrer Ainda mais Que foram Três cirurgias Em seguida Então É manter o foco E seguir firme Que em breve Eu já estou 100% Foca A gente sabe Que você Tente Acompanha A sua Caminhada E a gente comprou Desde o começo Quando você surgiu Lá na base Do Goiás Foi artilheiro Da base Do Goiás E pelo que a gente Viu Nesses Dois gols Que você Marcou A canhota Ainda está Afiada Né Edson Júnior É Está afiada Apesar das duas Cirurgias Ter sido nela A afiação Não perdeu Tanto nos treinos Quanto Uns amistosos Ali A gente procura Aperfeiçoar bastante Porque ainda mais A nossa precisão Que a gente precisa Quando a bola Chega ao nosso pé Se é preciso E trazer a felicidade Para o time E para a torcida É uma das características Que a gente nota Em você Tanto eu Cobrindo o Atlético Como o André Rodrigues Setorista do Goiás Ele destacou bastante Isso também Tanto que você Finaliza bem A sua principal Característica É essa mesmo De ser um bom Finalizador Eu caracterizo Essa minha Melhor Qualidade Como finalizador Tipo Eu tenho Bastante treinamento Eu busco Aperfeiçoar essa Porque Querendo ou não É o que a gente Mais precisa Vim Então Quando a gente Tiver mais Aperfeiçoado Nessa situação Na finalização Quando o momento Chegar ali Eu vou ter Um resultado melhor Não sei que dia Você faz aniversário Mas Vamos fazer de conta Que seu aniversário É hoje Se você pudesse Pedir um presente Que presente Você pediria? Um presente? Vamos dizer Eu sempre tive em mente Que o maior presente Meu Seria É o meu primeiro jogo No retorno E eu sempre comentei Também Tipo Eu não preciso Jogar Não preciso Entrar no segundo tempo Só preciso Estar ali no banco Eu preciso Estar lá Na oração E Estar Emocionando Agora É algo Que me faz falta Sabe? Naquele momento Pré-jogo A gente Sobe o vestiário Canta o hino E o juiz Dá um início Da partida Esse é um momento Histórico Que marca Qualquer vida De qualquer jogador E como você imagina Que vai ser Esse retorno Como você desenha Na sua cabeça Esse retorno Do Edson Júnior Para a partida Oficial Eu vejo Um momento Muito feliz Para mim Sabe? É A cada Momento Que chega Mais perto Eu vou Imaginando Como seria A minha ida Como seria O vestiário Quem estaria Ao meu lado Naqueles momentos Quem eu agradeceria E o principal É o que eu faria Dentro de campo A cada momento Que se aproxima Eu mentalizo Isso na minha cabeça Imagino jogadas Imagino A memoração É meio difícil Você imaginar O adversário Que será No dia Porque É meio incógnito Mas Isso não importa Só de estar ali Já é O mais importante E você Se vê como Daqui Nos próximos meses Vestindo Que camisa Isso aí Não tem Nem dúvida Nos próximos meses Espero que Tenha um resultado Muito importante É a camisa Do Atlético É o clube Que eu tive aqui Que eu passei Por toda Essa dificuldade O clube Que me apoiou Que me apoiou E sempre Esteve ao meu lado Deu todo o suporte Para mim Tanto nas cirurgias Como emocional Em qualquer momento Ali Então Eu me vejo sim Vestindo na camisa Do Atlético E Pretendo Continuar aqui E seu maior sonho Edson Junior Qual seria Neste momento Neste momento Meu maior sonho Até fica Meio Vago Dizer Mas O meu maior sonho Hoje É realmente Pisar Num jogo Oficial E Estar lá Estar ali Na lista E Presenciar Com meus amigos Esse retorno Você surgiu Na base Do Goiás Lá Você pequenininho Iniciando Sua trajetória No futebol Quem foi Sua grande Inspiração Aquele jogador Que você via E queria Ser igual Queria fazer Igual ele Dentro de campo Desde Desde Da base Eu sempre Tive Um atleta Que sempre Foi Tipo assim Minha inspiração Porque Tanto dentro Fora de campo Eu me inspirava Muito nele Que era o Kaká Desde criança Eu sempre Vi bastante Jogos deles Via Entrevistas E eu Espelhava Muito nele Pela pessoa Que ele é A pessoa Que ele era Fora de campo A pessoa Que ele era Dentro de campo O respeito Que ele transmitia Para todos Isso me Me motivava E me via Um atleta Como ele A gente sabe Que no futebol Tem muitas Histórias De superação Muitos De diferentes Situações Diferente Gente Que vem Do lugar Sem muita Oportunidade Que passam Por problemas Igual você Essa questão De lesão Você acha Que a sua história É uma história De superação Uma história Que pode inspirar Outros jogadores Eu não vejo Como Como uma história De inspiração Assim Porque Mais Assim De luta Vamos dizer Que Existem Muitas situações Muito mais Dificultosas Que essa Entendeu E Que foi Uma luta Difícil Porém Está A ser Superada E No futebol Eu vejo O maior medo Do atleta Como Como eu E como qualquer um Enfrentar uma lesão Ainda mais Quando é uma lesão Tão grave Assim Que te deixa Muito tempo Fora do gramado A minha imagem Que eu Acredito Que posso Transperecer As outras Pessoas Que olham É que Nunca desista Apesar De Ter Enfrentado Três Cirurgias ao longo Em sequências Nada 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 é Perdido Você tem Que a cada dia Buscar Um Seu objetivo E todo dia Em busca dele Não importa Se vai ser um dia Ruim Se vai ser um dia Bom Você tem que estar Lá para lutar Júnior Para a gente finalizar Queria que você Deixasse um recado Para a torcida Do Atlético Que também Torceu muito Para essa sua Recuperação Que também está Asciosa Para te ver em campo Um espaço Para você Deixar um recado Para a torcida Rubro Negra Esse recado É Bastante importante A torcida Sempre me acompanha E deixa Mensagem No Instagram Em outras Redes sociais Também E eu vejo Que Tipo Assim Ele senta Em falta E sempre Pergunta Como estou Se eu estou Presto a voltar E eu dou Um recado Para ele Estou presto A voltar Agora 100% Sem lesões E daqui Para frente Vai ser Só alegria O time Está 100% O grupo Está unido E pode ter certeza Que nesse campeonato Brasileiro A gente vai alcançar Um objetivo Muito importante Muito importante E aí E aí Obrigado.